Ah Se pop com VJSP, que link é sacaná Se o bonde mandar, tu vai ter que suar xereca Se os criar mandato, vai ter que suar xereca Se a tropa mandar, tu vai ter que suar xereca Vai desce, vai sobe Vai no chão de perna aberta, dá pra linha dar Dá pra linha da pepeca, dá pra linha dar Dá pra linha da xereca O trem bala tá passando, vai sarrando tudo nele Nossa tropa vai passando, vai sarrando tudo nele Os cria que tá passando, vai sarrando tudo nele Os menor que vai passando, vai sarrando tudo nele O DJ que tá passando, vai sarrando tudo nele Vai desce, vai sobe Vai no chão de perna aberta, dá pra linha dar Dá pra linha da xereca, dá pra linha dar Da palinha da Pepeca Os cria que tá passando, vai sarrando tudo O menor que vai passando, vai sarrando tudo O Didi que tá passando, vai sarrando tudo Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta Da palinha da, da palinha da Xereca Da palinha da, da palinha da Pepeca Se é pop, cor, JSP, Felipe é sacanaba Se é o bonde mandato, vai ter que suar xereca Se os cria mandato, vai ter que suar xereca Se é tropa mandato, vai ter que suar xereca Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta Da palinha da, da palinha da Pepeca Da palinha da, da palinha da Xeréca O trem bala tá passando, vai sarrando tudo nele Nossa tropa vai passando, vai sarrando tudo nele Os cria que tá passando, vai sarrando tudo nele Os menor que vai passando, vai sarrando tudo nele O DJ que tá passando, vai sarrando tudo nele Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta Da palinha da, da palinha da xereca Da palinha da, da palinha da pepeca Os cria que tá passando vai sarrando tudo na O menor que vai passando vai sarrando tudo na O Didi que tá passando vai sarrando tudo na Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna Da palinha da, da palinha da xereca Da palinha da, da palinha da pepeca